E aí pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Guys, hoje vamos testar aí Assassin's Creed 3 Remastered Remasterização, né? Eu comprei a edição Gold do Assassin's Creed Odyssey E quem estava comprando a edição Gold Ultimate já estava ganhando já o Assassin's Creed 3 Remastered Tanto ele quanto eu acho que é o Liberation Se eu não me engano é isso Eu não cheguei a jogar e nem me interessei também em jogar Que foi até para o PSP quando saiu Que é esse da menina aí Eu não sei como estão os gráficos do jogo Vamos ver aqui 1080p Não importa, tá certo LG Ultra Wild As cores estão tudo aqui no máximo Não tem nem o que mexer em comparação com o Odyssey Mas é só para nós testar mesmo Estou curioso para saber se mudou muita coisa ou não E é isso aí Vamos lá A campanha solo Iniciar o novo jogo Décimo Décimo de padrão Bora lá Bora lá Ele foi capturado e preso Aqueles que o levaram acreditavam que ele poderia ajudá-los a encontrar algo A maçã Um dos vários artefatos que chamamos de pedaços do paraíso São amostras de tecnologia antiga espalhadas pelo mundo Algumas estão escondidas Outras foram encontradas Todas são perigosas A maioria está em posse de um único grupo Eu não lembro nada disso O que agora tem Desmond Você os conhece como absterbo indústrias Nós os conhecemos como templários Como inimigo Nós lutamos contra eles há milhares de anos Há muito mais tempo Se você acreditar nas histórias sobre a origem deles Eu acredito Afinal Via verdade Essa é a beleza e o horror do Animus Um dispositivo que nos permite conhecer e experimentar a vida de nossos ancestrais Ele tem o poder para mudar tudo Para nos mostrar a história da maneira como aconteceu Até a criação dele Os vitoriosos levavam os espólios A verdade Estamos tentando consertar isso Libertar tanto a mente quanto o corpo Mas não há muito que possamos fazer E os templários estão em vantagem atualmente Mas há algo maior do que os assassinos e os templários se aproximando Maior do que todos nós E se não pudermos achar uma maneira de detê-lo As próximas semanas provavelmente serão as últimas De todo o mundo No final Tudo se resume a ele Desmond Ele descobriu sua herança por meio do Animus Explorou a vida de seus ancestrais e descobriu os segredos deles Depois disso Ele treinou Usou outro ancestral para obter décadas de experiência em apenas alguns dias E funcionou Nós achamos Nós esperamos Mas em breve Nós saberemos a data fatídica se aproxima velozmente 21 de dezembro de 2012 Ninguém sabe o que ela trará Sabemos apenas que nos querem aqui Quando acontecer Eles têm nos guiado do seu próprio jeito Segmentado e frustrante As vozes da primeira civilização Aqueles que vieram antes Uma raça precursora de grande poder e motivos incertos Foram eles que fizeram os pedaços do paraíso Foi para cá que o trouxeram E a nós por meio dele Ele se encontra na entrada deste lugar perdido há tanto tempo Armado com o conhecimento de Altair e as habilidades de Ezio Ele segura a maçã do paraíso E ficaremos ao lado dele prontos para ajudá-lo como pudermos Seu nome É Desmond Miles Ele nos trouxe até o fim Que foda mano Que início épico da porra Sério mano Achei muito épico Não lembrava desse início É eu esperei uma mudança mais brusca Chegamos Claro Nunca imaginei que seria igual um Um Odyssey Um Origins Mais ou menos Mas Achei que eles tinham Melhorou muito Comparado a 30 e 60 Mas Vamos Tá bem Caricato os personagens Eu joguei isso Eu joguei isso aqui também Ficava em 30 fps Para 25 fps Na época Já dava uma mudança Já Eu joguei isso Em outro momento, Alice foi atrás dela, sem nunca considerar exatamente como ela conseguiria voltar. A continuidade aqui? Oxi! Eu não estou lembrando nada desse Assassin's Creed. Eu zerei ele no lançamento na época, guys. Acho que estamos aqui. É, nesse aqui continua correndo igual aos antigos, né? Que é o R2 ou RT. 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 R3. R3 ou RT. R2 ou RT. Automatizada Comparação aos novos O que precisa é saltar o vão Eu odeio esses treinamentos Não Tá bom? Os níveis de sincronização estão bons agora Acho que podemos construir o mundo Está na hora de descobrir o que o templo quer É só depois que a gente joga com o Connor né Hayden Canway Filho de Edward Canway Aide Connor Canway É tudo uma família Pra quem não sabe Creio que muitos de vocês sabem Edward Canway é o pirata Parei a volta imediatamente O Assassin's Creed Black Flag Que de longe é o melhor Apesar que o Odyssey e o Origins Muito top Apesar que o Odyssey joguei no começo Mas achei muito foda Nossa as mulheres tudo carecas Senhoras e senhores Solicitamos a todos Que se sentem em seus lugares Nossa eles não mudaram os padrões de botão Boa noite senhor Isso é ridículo Por aqui por favor É como se fosse jogando no controle do Xbox 360 Minhas desculpas Mano eu vou pular Que ninguém merece ver isso Mano eu vou pular Quero ver gameplay mano As escadas são vigiadas Você vai precisar encontrar outro caminho Já encontrei Tudo bem Então bora lá Diz 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 Bom Esse Os Abdo Para Isso é Death Sobrio Sobe fi, sobe A iluminação ta legal O Lorde Para localizar e segurar o mano Ah ta, espera ai Pera, 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 pera Pera... Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Veja de nada, o controle não vibrou. Eu estou com um pouco de medo do palco. Um pouco dessa bebida vai te dar coragem. Um pouco dessa bebida vai te dar coragem. Jeremi está se saindo muito bem hoje à noite. Ele é maravilhoso! Mas faça uma espetadinha de leves, vai. Só uma espetadinha de leves, vai. Raita. Deveria ter vindo a mim. Teríamos encontrado outra forma. Sim. Você ficaria sabendo. Se é que lhe vale de algo, eu lamento. Assim como eu. Se inscreva. Não vai! Vem. 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 Vale a pena pra quem te queima. Da licença ai mano, da licença ai, deixa eu passar em. Não exige nada maluco. Meu, isso aqui foi bem quando a dublagem em português começou mano. É um barato, muita mudança cara. Como se eles estivessem lendo, tá ligado. Bora, vambora, vambora, vambora. Como foi a ópera, senhor? Tediosa para falar a verdade. Vamos embora então. Sim, para Flip com a Bride. As suas ordens. Fascinante. Senhores, em minha mão eu tenho uma chave. E se podemos acreditar no que este livro diz, ela abrirá as portas de um depósito construído por aqueles que vieram antes. Ah, sim. Aqueles que governaram reinaram na face do mundo. Sabemos o que vamos encontrar? Pode conter algum conhecimento. Talvez uma arma, ou algo ainda desconhecido, insondável em sua construção e propósito. Pode ser qualquer uma dessas coisas, ou nenhuma delas. Esses precursores ainda são um enigma. Porém de uma coisa eu tenho certeza. Seja lá o que for que nos aguarda atrás daquelas portas, deverá ser uma dádiva para nós. Tipo, cabelo é só um... Só um bagulho, tá ligado? Não tem cabelo. Caso eles encontrarem primeiro. Eles não irão. Você já cuidou disso. Eu suponho que você sabe onde fica nesse depósito. Ah, senhor Harrison. Senhores, como estão os seus cálculos? Eu acredito que o local esteja em algum lugar nesta área. Uma área bem grande a ser investigada. Minhas desculpas. Queria eu poder ser mais preciso. Tudo bem. É suficiente para começarmos. E é por isso que o chamamos aqui, Mestre Kenway. Nós queremos que você vá para a América, encontre o armazém e recupere o que está guardado lá. Estou à disposição. Porém, para um trabalho dessa grandeza, não bastará apenas a minha pessoa. É claro. Neste papel, estão os nomes de cinco homens simpáticos à nossa causa. Cada um deles possui uma qualidade única que o ajudará. Com eles ao seu lado, não precisará de nada. Bem, então é melhor eu partir. Sabia que nossa fé em você não era infundada. Agendamos sua passagem para Boston. Seu navio parte ao amanhecer. Já viu o símbolo da maçonaria, mano. Que traga honra a todos nós. Uma apresentação mortal. Sequência 11. Missão completa. Tem barra 100. Oceano Atlântico, dia 2. Oceano Atlântico, dia 2. É, o navio tá bonito, mano Tipo, tem coisas que ficou legal Tem coisas que eles deram realmente uma caprichada Um exemplo é o cenário, tipo assim Tá bem mais legal O personagem principal também Questão de detalhamento da roupa É igual o Diego, guys Não chega a ser igual um Assassin's Creed Origins Odyssey Ou Syndicate Ou até mesmo um Unit Nem até mesmo 4, né Mas é uma... É uma mudança legal, meu É uma mudança agradável Dá pra jogar, de boa E tipo, em 60 FPS É muito mais da hora Quando eu joguei, joguei a 30 Então assim, guys Eu vou parar o vídeo por aqui Porque vai ficar um vídeo muito longo Até chegar na parte do Connor Não lembro onde é a parte do Connor Eu sei que demora um pouquinho A gente joga um pouco ainda com Com esse cidadão aqui Que é o pai do Connor, né Na verdade E até achar E aí tudo vai ficar bem Até começar a jogar com ele Vai demorar um pouquinho Vai acontecer umas Situações que eu não lembro muito Mas vamos atacar a aldeia dele Se eu não me engano Acho que é isso mesmo E aí que a gente começa A gameplay com o Connor Parece que nosso estimado hóspede Nos honrou com a graça de sua presença Talvez você queira voltar a sua cabine O Convés Superior não é lugar para Granfinos Foi o que eu pensei Mesmo assim, aqui está você Você acha isso engraçado? Vamos ver se acha isso Vou ter que te dar uma surra, cara Tá, né Eu estou segurando, mano Toma Escuta só isso, Hek Ele acha que pode aparecer aqui Se gabando e se declarar o rei do castelo No mundo de diferente aqui, me place Você é louco Esparem com isso Se o capitão vira a gente Quem se dane o capitão E vai se danar você também, Milt Você está do lado de quem? Toma Quer outra? Já estou pronto para outra Não é uma boa ideia Por quê? Você acha que eu tenho medo? Não Mas deveria ter Toma, só chute no saco E depois um pisão Você se rende? Nunca E agora eu lasco, hein? Porra Que da hora, mano Nem lembra o que dá para fazer isso Desarmar o cara Tá legal, mano Tô gostando Então tá guys, vamos fazer o seguinte Vamos parar por aqui Deixa seu like aí Se você gostou do vídeo Se você gostou também da remasterização Tá legal Mas eu acho que Com a tecnologia de hoje Eles poderiam fazer um pouquinho mais Só um pouquinho mais Dá para melhorar um pouquinho mais Os personagens Mas de resto Estou achando legal A jogabilidade Estou estranhando bastante Porque está pesada Estou acostumado com a jogabilidade de hoje em dia Mas É isso aí Deixa seu like Se você é novo Se inscreva no canal E ative o sininho aí, mano Seja bem-vindo Tamo juntas Beleza? Então é isso, guys Tamo junto, hein? Valeu Fui